O meu já está pronto? Já está pronto! Eu peguei a panela pequena Eu peguei a panela pequena Aí tem que fazer de um em um Achei que ia caber Agora vou pôr a outra Como você tem paciência Qual que é o segredo? Manteiguinha? Passa manteiguinha no fundo Só que a manteiga no fundo Eu acho que vai muita manteiga Estou passando na panela melhor Está queimando? Acabei de colocar Acabei de colocar Acabei de colocar Esse pãozinho sobra Sobrou Sobrou Do Carrefour Até hoje Ele perdeu aquela crocância Mas está bonitinho Mas o pessoal fala que quando sobra Pão assim para mim Colocar no congelador Aí no congelador Aí depois coloca na praia no forno Diz que fica a mesma coisa Eu tenho que aprender Porque você gosta de ir na padaria direta Então eu nunca fiz Pra não perder o pão Mas é bom Aquilo aí Então eu vou colocar